E aí galera, bom dia! Hoje tem mais duas gravações, tá aqui meu pré-treino aqui, já tá na chequeira, mas hoje tem um negocinho especial também, tem aquele Red Bull pra me acompanhar, porque hoje tá pau, hein? Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui na Wings Training, tem meus dois convidados de hoje, a Letícia e o Lucas, vem aqui pra oco. Fala aí, Letícia! Pra quem não sabe, os dois são proprietários dessa box aqui, então dá uma olhada aqui pra vocês verem como é que é ela. Bem-vindo aqui, passoso! Isso aí, obrigado pelo convite, bom, a técnica de hoje vai ser Power Clean mais Push Press, partiu? Bora aquecer? Vamos aí, vamos aí! Tem que aquecer, hein? Pra evitar lesão, se não aquece já vai pegando o peso direto, vai lesionar, tá entendendo? Aquece, aquece! Vou fazer um testezinho aqui de mobilidade agora, hein? Você tem que ter o braço lá em cima, pra agachar, mas manter o peito alto, um pouco quieto, não pode ir na ponta do pé não! Vou fazer um testezinho aqui, vamos lá! Então galera, acabamos de finalizar o aquecimento com a barra aqui, partiu agora pro treino. Power Climax Express, agressivo e rápido. Muita potência pra cima, hein? Bora aí! Música Primeiro, lembrando, sempre importante, posição inicial, peito estupado, coça bem selada. E aí, estendeu, espaçou, recebeu a barra no peito e aí respira. Expira, usa a perna pra fazer o push press. É perna e o braço acompanha, jamais pega e faz um press militar, vai pesar pra caraca. É a perna que vai mandar o peito assim na cabeça. Entendeu? Fui. Música Música A perna tá bem estupado, coça bem selada. Vou tirar o peso com as pernas, não o braço. Música E aí foi. Passei, esperei, respirou. Passei, esperei. Passei, esperei. Passei, esperei. Passei, esperei. Desculpa de novo. Nao tô nem fazendo força aqui. Ta perna que tá mandando pesa na cabeça. Nem é o braço. Lembrando, técnica. Foca na técnica. Beleza? Segue, João. Vou dar 100kg aqui agora, partiu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Mais coisa mais agressiva! É só! Perno funciona! Perno funciona! Vamos, vamos! Uuuuuh! Aê! 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 Então, estou colocando mais peso na barra aqui, vou colocar um cinto para dar aquela pressão, né? Mais confiança também! E mais peso na barra, o que é que tem que fazer? Mais vontade, mais agressividade! Jamais coloca peso na barra e fica com má vontade! E tem que ter confiança! Se for para levantar mais peso, vai com confiança e vai para cima! Aê! 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 Quanto mais peso eu coloco na barra, mais técnico eu fico! Por quê? Eu coloco aquela necessidade mesmo com o coração, entendeu? Vamos ser assim! Bora! Aê! Sim! Sentativa de PR, hein! 75kg ali! Bora, Leticia! Oh! Oh! Imagina! Vem cacharra! Aê! Pra ver, pessoal! Vamos lá, vamos pro mundo, vamos lá! Seque, 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 seque! O erro da Letícia aqui agora foi que ele empurrou a barra pra frente. Tem que empurrar a barra pra cima. Se empurra pra frente vai pesar muito. Vai conseguir fazer a força. Ela vai repetir, ela vai descansar e vai colocar mais gana. É isso, caralho. Tem que colocar vontade. Ô Matheus, tô sentindo um pouquinho de falta dos seus dentes, cadê? É, caralho, porra! Porra! Deixa essa borra não, vai! Porra, porra! Vamos pra cima, vamos aí, vamos aí! Isso! Pega, pega pra senhora! Bora, bora! Vai, 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 vai! Aê! Isso aí! Pô, isso aí, caralho! Fazer mais uma vez aqui, vamos ver se sai agora. Bora, Letícia, vai! Vamos aí, vamos aí! Vamos, galera, bem encaixado no peito. Vamos! Isso! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega! Pega, pega, pega! Caralho! 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 Mas tá bom. Nem todo dia, nem todo dia a gente bate PR, né? Mas ela chegou muito próximo aqui. Um pouquinho a treinar mais aí. Vai e passa aqui. De certeza. Valeu, Letícia! 75 quilos! Valeu, Lucas! Galera! Vou pra 135 quilos agora. É isso aí, é a minha última repetição. Acho que eu vou meter um complex. A última é pra faltar com falta de respeito mesmo. Meter um complex nervoso. Bora! Vamos pra cima, caralho! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vá! Vá! É isso aí, galera! Valeu! hoje a técnica foi de Power Clean mais push press, obrigado Lucas, obrigado Leticia se inscreva no canal, deixa o seu like comenta a técnica que vocês querem ver no próximo episódio, é isso aí galera valeu, tamo junto